O motorista, bêbado, entregou o volante ao menor de idade que não sabia dirigir. O menor não conseguiu virar o caminhão. Se confundiu quando foi pisar no freio e acabou pisando no acelerador. O caminhão bateu no portão e entrou literalmente na sala da casa. O resultado foi esse. A casa atingida fica bem nessa esquina aqui. Segundo os moradores da região, os motoristas costumam descer nessa rua na contramão. E esse caminhão fez a mesma coisa, porém, atingiu a casa da Kélifa. No momento do acidente, ela, o marido e as duas filhas estavam em casa. Por pouco, as crianças não foram atingidas. Olha só como que ficou aqui a situação da casa. Mais um detalhe, ela perdeu vários aparelhos eletrônicos. O Adelton Santos vai mostrar aqui pra gente. Essa televisão quebrou, o ventilador também, o videogame, o celular e outros aparelhos. Após a batida, eles tiveram que sair por aquela janela, já que o caminhão estava impedindo a passagem deles aqui. Ou seja, um perigo e um prejuízo enorme. Eu estava dentro de casa, mas o meu esposo e as duas meninas almoçando. Aí a gente pegou, deixou os pratos na mesa e a nenenzinha dormiu. E a minha pequena veio pro sofá. Quando nós iam, só foi o caminhão lá dentro. E assim, os vizinhos que viram o acidente, falou que ele veio por aqui de contramão. E quem estava dirigindo era um de menor. Assim que ficou sabendo, o pai dela foi até o local. Segundo ele, o homem que emprestou o caminhão realmente estava bêbado. Não tem como. Uma pessoa está daquele jeito. Daquele jeito que ele estava. Ele estava balançando. Ele balançava ali na calçada. Balançando. Acabou com os tênis dela tudo. O tênis ficava na parede que ele quebrou. A televisão era pregada na parede. Estava dois notebook. O celular dela de buiô, que não serve pra nada. Aí, e agora? Será que ela vai ficar... E fora as outras coisas, né? Ela vai ficar no prejuízo? O Leandro é vizinho da família. E no momento do acidente, impediu que os dois fugissem. Na hora ele ficou sem reação nenhuma. Ele só ia fugir mesmo e eu segurei ele aí pra não correr. Estava bêbado? Estava sim, bêbado. O caminhão pertence a uma empresa de reciclagem da cidade. O dono garantiu que vai arcar com todo o prejuízo. Na hora do acidente, ele falou que ia arcar com o prejuízo da casa, com o prejuízo de tudo que aconteceu. Mas até o momento, só chegou isso aqui. Descobrimos o endereço. Fomos até o local e encontramos com o proprietário. Ele assumiu que seu funcionário estava bêbado e que vai terminar de arrumar tudo. Porém, não quis gravar a entrevista.